Oi, 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 oi Toma na peca, toma na peca, toma toma E chave bola os cães que é magoia que eu quero fumar E chave bola os cães que é magoia que nós vai transar Vai, toca chapadona, você tá pra cá Vai, toca chapadona, você tá pra cá Vai, toca chapadona, você tá pra cá Toma na peca, 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 toma toma Pode viver capirã, empinando essa tcheca Empinar o rabetão que nós roça na tcheca dela Então roça, roça na xereca dela Pode viver capirã, empinando essa tcheca Empinar o rabetão que nós roça na tcheca dela Então roça, roça na xereca dela Roça, roça na xereca dela Ô, 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 FB, São Paulo te ama São Paulo te ama É o terrorista, caralho Piranhas a Valley Escuta essa piranhas E ouражa, pa sport pra mim E chave bola os cães que é magoia que eu quero fumar E chave bola os cães que é magoia que nós vai transar Tá em caixa pra dona, você tá pra cá Tá em caixa pra dona, você tá pra cá Tá em caixa pra dona, você tá pra cá Pode viver capirã, empinando essa tcheca Hipnar o rapetão que nós roçamos na tcheca dela Então, roça, roça, na xereca dela Pode viver capirã, empinando essa tcheca Hipnar o rapetão que nós roçamos na tcheca dela Então, roça, roça, na xereca dela Moça, roça, na xereca dela Ô, 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 FB São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama É o terrorista, caralho Piranha, escuta essa 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 É a funk do momento Bota pra bomba Haha